Música Ouvi um canto da ungespe brasileiro Nessa terra que eu amei de ser puri Cortevo na capote de mel tropeiro Pedra a boca das quebradas vou cumprir Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Música Essa bandeira é em dia e em dia Corteira, o alto, o rodão Se sabe, mas deve, se entenda Tocque a bandeira, a nossa ringa Pinchou na sala Com próprio efeito, o mar A gente já tem valor Música Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinha Foi lindo de amor E hoje estou tão só Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o que tem a cantar Apanhar De setembro Apanhar De setembro Apanhar De setembro Entre palavras não ditas, são das palavras de amor. Essa paixão era ultima e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. O meu coração acelera e eu sozinha ardei. Quando um ponto ou outro cais, sobrevivendo aos temporais. Essa paixão ainda me guia. Abandonada por você. Apaixonada por você. Eu vejo o vento te levar. Mas tem estrelas pra sonhar. E ainda te espero todo dia. O grande mestre do céu, nosso criador. Quando nascemos, o bom nos dá. E cada um segue a vida do seu destino. E nós nascemos só pra cantar. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tem tantos males, quantas de aves estão ao pássaro livre do ar. Pensando bem, nós temos algo novo. Por que nascemos só pra perguntar?